Sejam bem-vindos a mais um vídeo. A Bruna Gomes mostra como está a vida do seu cachorro. Confiram. Eu não dou conta de ti. Olha, gente, tá de olho na minha canjica. Você não pode comer canjica, pô. É proibido. Eu quero esmagar o teu focinho. Quero, quero. Vai ficar aí congelado? Ei, vai ficar aí congelado? Boa tarde. Olha a preguiça, gente. Boa tarde, querido. Boa tarde. Você tá bem? Ai, é boa noite, né? Ai, que delícia. Tchau.